Vamos ler a palavra que o Senhor trouxe para nós esta noite. Marcos, capítulo 16. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, 16. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. E passado sábado, Maria Magdalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram o mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizem seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali eu vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Departindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que viviam, e que tinham sido vistos por ela, não o creram. E depois manifestou-se, noutra forma, a dois deles que iam de caminho para o campo. E esses anunciaram aos outros, mas ainda esses creram. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra do Senhor, relatada aqui por Marcos, no momento da ressurreição, o momento em que algumas mulheres foram ungir o corpo de Jesus, foram até o sepulcro, preocupadas, com a certeza, no coração delas, talvez, de que Jesus estaria ali, o corpo dele. Compraram aromas para ir em um giro. É uma forma muito humana e terráquea, né, para quem vive aqui mesmo, né, sem o lado por ser espiritual que é de querer passar aroma no corpo de um morto. quem morre, irmãos, acabou. Até a gente vê muitas pessoas, irmãos, irmãos nossos, de as pessoas que têm o costume de ir ao cemitério, irmãos. Tem pessoas que têm o costume de ir ao cemitério e lá ficar conversando com o morto. esse é um costume que muitas pessoas têm, inclusive, pessoas que se dizem cristãos. vão até o cemitério, se posicionam ali na frente do corpo que está enterrado e ficam ali conversando como se o morto estivesse se ouvindo ali. Talvez, se você pertencesse a uma região espírita, nem eles acreditam nisso. Porque eles dizem que aqueles que, eles acreditam que os mortos que ficaram ali são aqueles que não acharam algum corpo ainda e estão perambulando pelo cemitério. Mas nós cremos, irmãos e irmãs, que quando nós morremos, ali finaliza o ser humano ali. O espírito vai para o seu descanso. Para que lugar vai? Não sei dizer para o irmão ou para a irmã. Há momentos a palavra aqui que fala que vai para o paraíso, outros momentos falam que vai, o espírito vai a Deus que o deu, o lugar exato onde vai. Nenhum de nós aqui, por mais teólogo estudioso que conheça a palavra, a tradução da Bíblia muda algumas palavras de séculos e séculos que às vezes confunde as pessoas. Acham que é de uma forma, mas era de outra, porque a tradução foi diferente. o que importa para mim e para você que tem que importar para nós é que um dia você vai ressuscitar e um corpo celestial e você vai ser eterna, vai morar com Deus. Mas para alguém que está aqui, irmãos, ouvindo esta palavra que tem esse costume de até o cemitério e lá o dialogar com os seus pais que morreram, com alguém da sua família que você perdeu, tira esse costume hoje do teu coração. Ele não é e nem elas, nenhum daqueles que estão lá enterrados são nossos intercessores. Não faça de alguém que já passou pela tua vida como um santo para você. que vai interceder entre você e Deus ou ir lá lamentar, irmãos, pelos mortos, por coisas que aconteceu. Há muitas pessoas, irmãos, que carregam no seu coração mágoas do passado. Coisas que aconteceram na infância, na adolescência, talvez maus-tratos dos pais, sofrimentos da vida cotidiana. Tem pessoas que passaram essa vida, que vieram essa vida e sofreram mais que os outros. E essas pessoas carregam mágoas. Muitas vezes acham que indo a um cemitério para dialogar com o morto, que nem está lá. Vai resolver. Sabe quem vai resolver o teu problema? As tuas dores, as tuas consciências, sofrimentos, as lembranças do passado. Quem vai resolver e vai curar isso é o Senhor Jesus na tua vida. Quando Jesus entra na vida de alguém e essa pessoa realmente tem a certeza viva que Jesus é o seu salvador, o seu espírito é habitado, o seu corpo é habitado pelo Espírito Santo e tudo que você tem, tudo que é do passado passa a perder o valor e você passa a viver um momento presente com esperança de um futuro eterno e glória. essa é a vida do cristão, irmãos. Tem que ser assim. Então, essas mulheres aqui tinham o costume que era tradição. Bonito o costume, sim. Foram lá ungir o corpo de Jesus, mas não foram lá lamentar para um morto, irmãos. Foram lá ungir, era um costume delas, né? As pessoas que vivem aqui, tem pessoas que vão lá levar uma flor, vão lá cuidar do túmulo, pintar, lugares que é gramado, vão arrumar. Ah, isso faz parte de tradição das pessoas, o cuidado pela vida, pelas coisas da vida. E elas foram lá, compraram aromas para ungir Jesus. No primeiro dia da semana, por você pouco de manhã cedo ao nascer do sol. Irmãos, irmãs, logo cedo, já começaram ficar preocupadas como vai fazer, quem vai tirar a pedra para nós. Eles iam às outras, quem nos envolverá a pedra da porta do sepulcro? Elas estavam preocupadas, queriam ungir Jesus. Eu creio, nesse exato momento, irmãs, que elas tinham certeza, coração delas, que algo ia acontecer, um sobrenatural ia acontecer. O que elas foram para lá? Sabiam que as portas dos sepulcros, irmãos, se os irmãos e irmãs pesquisarem sobre isso, os sepulcros eram como se fossem cavernas, e as pedras eram grandes que rolavam, tinha que rolar essa pedra para tirar, para abrir o sepulcro, para enterrar o outro, para colocar o outro lá, não era enterrar, nem hoje se enterra mais, coloca no caixão e tampa lá com uma tampa de concreto, mas se colocava o corpo lá e fechava aquela pedra, mas elas já estavam ali com uma certeza que alguma coisa ia acontecer. Deus ia preparar alguém para abrir, tirar essa pedra da frente delas, e elas estavam ali, ao mesmo tempo preocupadas. Quem moverá a pedra da porta do sepulcro? De repente, olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Vocês conseguem entender o fundamento da palavra de Deus, irmãos e irmãs? Tudo que nós fazemos em direção a Jesus, as portas se abrem, as pedras rolam, tudo que você fizer na tua vida, ouça esta palavra, não precisa ninguém determinar na tua vida. Tudo que você fizer nesta vida, todos os teus atos cotidianos, que eles te direcionam a Cristo, uma prática diária da tua vida, se tem amor, direciona a Cristo. Quando respeita alguém, direciona a Cristo. Quando faz o bem, direciona a Cristo. Quando oferece um prato de comida a alguém, direciona a Jesus. Quando oferece uma roupa para quem não tem roupa, isso está sendo direcionado a Jesus. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, as pessoas acham, os cristãos acham que basta frequentar uma igreja que eu estou me direcionando a Jesus. O fato de ir na igreja é o encontro com aquele povo que juntamente eles vão louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor e ouvirão de Deus uma palavra, parte de elecionar. Mas o que você tem que fazer na tua vida cotidiana e diária são as atitudes que levam a Cristo. Estas mulheres estavam preocupadas, estavam levando azeite pra ungir quem? O corpo de Jesus. Estavam no caminho preocupadas também. Mas o que elas estavam fazendo estava direcionando elas a Jesus Cristo. E quando elas perceberam a preocupação que elas tinham, que demonstra que a nossa preocupação, que a tua preocupação é natural de nós que nascemos aqui de homem e de mulher. Não somos criaturas celestiais. Irmã, você não é uma criatura celestial. Por mais que você ache que você tem fé, mas você tem preocupação, você tem angústias, você tem seus sofrimentos da tua personalidade, da tua herança que se trouxe dos pais, de ansiedade, de angústia, que muitas vezes herdamos coisas dos nossos pais. Ou talvez pela nossa criação, que fomos criados ali nos envolver da família. E isso nos demonstra como é o nosso comportamento. E elas demonstraram naquele momento preocupação. Mas, de repente, o que elas estavam fazendo era o quê? Era Cristo. E quando elas perceberam, a pedra já estava revolvida. Naquele momento, Maria, Maria Madalena que fala, Mons? Maria Madalena é Maria, mãe de Tiago e Salomé. Elas queriam ungir o corpo de Jesus. Esse momento para elas era primordial. Elas queriam ungir o corpo de Jesus. O mestre morreu. Choraram, lamentaram, mas elas queriam ir lá. E a dificuldade delas era o quê? naquele exato momento. Qual que era a provação delas? Era de chegar lá e não ter ninguém para revolver a pedra. Mulheres. Mulheres, a própria natureza, irmãos, da mulher não tem uma força bruta como o homem. É natural isso. A igualdade que se fala das pessoas, que a nossa Constituição determina que tem que haver igualdade entre homens e mulheres, elas são nas conquistas, nas profissões, nos salários, nos direitos. mas fisicamente a mulher é um pouco mais frágil que o homem. Na força bruta, o restante é igual a Deus. Para Deus é tudo igual. E a preocupação delas era naquele momento a pedra. Como que nós vamos tirar a pedra do sepulcro? Tem que fazer uma força muito grande. E você está ouvindo a palavra hoje aqui? E para alguns que vão ouvir essa palavra, em outro momento, outra hora, outro dia? Qual é hoje o teu problema? O que que te faz nesse exato momento, nesse teu caminhar em direção a Jesus? Elas estavam no caminhar em direção ao sepulcro de Jesus. No teu caminhar, agora, nesse exato momento, meditando nesta palavra, qual é o problema que você tem na tua vida nesse caminhar? Você está caminhando em direção a Jesus? Os teus atos te levam a Jesus? As tuas atitudes cotidianas te levam a Jesus? Porque, irmão, se a pessoa está na prostituição, no adultério, esse caminho não está indo a Jesus. Ele tem que resistir ao pecado para que ele possa ser direcionado a Jesus. Então, os teus atos nesse momento, irmãs, irmã que está aqui, irmãos, te levam a Jesus. E nesse caminho que você está aqui agora, medita nesta palavra, qual é o teu problema agora? Medita agora aí. O que você está precisando? Será que o que você está precisando, Jesus pode resolver? Jesus pode mandar um Espírito Santo fazer o teu favor? Pode mandar até um anjo fazer o teu favor? Mas o Espírito Santo está aqui ao nosso favor. Há condições? Você está caminhando até a Jesus para que os teus problemas possam ser resolvidos por ele? Para que a tua caminhada seja mais fácil? O teu objetivo seja mais fácil? Qual era o objetivo dessas mulheres? Era um giro corpo de Jesus e qual que era a dificuldade que se apresentou a elas? Era pedra no meio, lá tampando a entrada do sepulcro. No teu caminho a Jesus que você está aqui agora? Não! Se você está no pecado, se você está cometendo situações onde te leva ao pecado, você está cometendo pecados, para com tudo isso e entra no caminho que te leva a Jesus e nesse caminho tem dificuldades? Pode ter certeza, vai aparecer anjo, vai aparecer o Espírito Santo e vai mudar as coisas na tua vida. Mas a tua caminhada tem que ser em direção ao Senhor Jesus. Irmãos, não tem como nós estarmos no pecado e pedirmos e exigirmos de Deus que ele resolva os nossos problemas. Deus nos ama, Deus não manda doença para ninguém estar no pecado, mas ele quer que de livre e espontânea vontade as pessoas larguem das suas concupiscências e vão para o caminho de Cristo, para a direção a Cristo. Essas mulheres chegando lá, a dificuldade delas já estava resolvida. Depararam, com certeza, levaram um susto. Depararam com o sepulcro aberto. O que aconteceu? Ao mesmo tempo de surpresa, de alegria, aquilo que estávamos achando que era dificuldade, já não é mais. Aquilo que eu achava que eu não conseguiria, o Senhor fez por mim. Então, aquilo que você acha que você não consegue, que você não vai resolver na tua vida, mas que você estiver em direção à morte de Cristo, à ressurreição de Cristo, ele prepara no meio do caminho para você, para te surpreender. Glória, nome santo do Senhor. E olhando, viram que estava a pedra revolvida. E entrando no sepulcro, viram uma sepa sentada à direita, vestido de uma roupa comprida branca, ficaram espantadas. Então, chegando ali, irmãos, tem alguns lugares da palavra que falam um pouquinho diferente, irmãos. É que eu digo para os irmãos sempre, a tradução é diferente de Lucas, a Mateus. Mas é, a mensagem é a mesma, a mensagem é a mesma. E fala da ressurreição, que era Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago. Cada uma fala de uma forma, que fala que eram alguns moços no caminho, fala que era Emmaus. Mas o que importa é a mensagem. A mensagem de Cristo na ressurreição. Cristo ressurreto. Não é o Cristo que está lá no sepulcro. Então, elas se surpreenderam de duas formas, a pedra revolvida e a surpresa de que Jesus não estava morto mais. De repente, o varão de branco. Quem esse varão de branco? Aqui não fala, irmãos. Tem ponto que fala que é Jesus, apareceu para elas, falando com aquelas mulheres. Vocês imaginam aqui e agora, consegue imaginar na tua mente como foi a cabeça dessas mulheres? A surpresa? Há quanto tempo você está aguardando que o Senhor te surpreenda em algo nesta vida? Essas mulheres aqui não imaginavam essa surpresa e foram surpreendidas pela doçura do Mestre. Quer ser surpreendida? Irmã, quer ser surpreendida nos teus pedidos, das suas necessidades, das necessidades espirituais, da tua família, da tua casa, do teu esposo, dos teus filhos? Vá sempre em direção a Jesus, que esse primeiro caminho ele revolve, ele revolve, tira a pedra do teu caminho que está te atrapalhando, ele aparece para você, ele modifica as coisas da tua vida. E você pode ter certeza, tudo que é melhor nessa vida é o que o Senhor quer para você. não é doença, não é enfermidade, a tua fraqueza, os teus erros não vão trazer enfermidade e doença para você. Os teus erros, os pecados cometidos fazem a você a experiência de não cair de novo. Quando alguém cai, irmãos, e se recupera e se levanta, o justo cai sete vezes, fala na palavra, e sete vezes ele se levantará. Ele tem força e quando ele tiver mais força, o Senhor levanta ele porque se saiba de algo, na palavra de Deus, o Senhor não entrega nenhum deles para o inimigo. Não existe isso, irmão, se eu pregar aqui para vós, que o Senhor vai entregar alguém na mão do inimigo para se ir andar, eu não estou falando o que Cristo falou. Cristo não entrega nenhum dos seus para o inimigo. As pessoas pegam o que está escrito em Jó, que foi lá pedir permissão para Deus para acabar com a vida de Jó e se acabou, se andou com a vida de Jó e pega aquilo lá e traz para hoje. Mas não esquece que nós estamos no tempo de Jesus, nós estamos no tempo do Espírito Santo e o Espírito Santo estando na tua vida, o maligno não tem poder sobre ela. Bendito é o nome do Senhor. E aqui, irmãos, ele disse-lhes, não vos assusteis, Jesus já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde ele o puseram. Mas vocês, por favor, vou te pedir agora, fala para os discípulos, vai lá, fala para os discípulos, que conversa maravilhosa, fala para eles, se reunirem lá em Jerusalém, cumpre o que eu pedi para eles, mas fala para Pedro também, irmãos e irmãs, a cada momento do Senhor Jesus, ele demonstra para nós como nós devemos ser. Pedro tinha negado Jesus, aquele que andou com Jesus e falou para Jesus, mestre, deixa eu andando até a tia aí. Foi andando, irmãos. Aquele que esteve constantemente ao lado de Jesus, negou ele. E qual foi a resposta de Jesus? Pedro, a resposta é o perdão. Perdoa. Perdoa quem te fez mal, perdoa quem te maltratou, quem te machucou. A demonstração de Jesus aqui. Fala para os discípulos e a Pedro. Eu vou encontrar com eles daqui uns dias. Glória ao nome santo do Senhor, amados irmãos e irmãs. Este momento aqui foi um dos momentos mais importantes para os apóstolos, porque eles vinham de uma grande decepção. O mestre, o poderoso mestre que fazia milagres, tinha sido crucificado, tinha sido colocado num sepulcro. E toda a esperança de que Jesus era o salvador e arremia Israel, toda a esperança caiu por terra para eles. eram homens fracos, nem ouvindo Jesus por três anos falando, pregando as boas novas, nem isso os convenceu, mas eles desanimaram. Mas Jesus apareceu para eles e veio com um momento tão especial para esses homens, porque eles precisavam de força, veio para dialogar e veio para encher eles de um Espírito Santo. Você se considera uma pessoa fraca e você tem lamentado para o Senhor. Senhor, tem dias que eu estou tão fraco, tão fraca, que nem parece que eu tenho o Cristo no meu coração. O desânimo e a falta de fé me assolam diariamente. mas esse é o sentimento humano, irmã. Irmão, esse é o sentimento que Cristo já entende, porque Cristo conviveu com isso com os apóstolos, mas hoje por esta palavra, a palavra veio para fazer você direcionar toda a tua vida ao Senhor Jesus. Os teus atos, começa a mudar os teus atos cotidianos, para de odiar as pessoas, para de falar mal das pessoas, para de ser um eterno crítico de tudo, para de ficar lamentando de tudo na tua vida, de reclamar, de xingar, de ser uma pessoa maldizente, começa a andar como essas mulheres, com a intenção, anda com aroma no teu bolso, para onde você chegar, você ter condições de proporcionar um bom cheiro, elas compraram um aroma para ungir o corpo de Jesus, anda com aroma em direção a Jesus na tua vida, para onde você passar, você perfumando, mas em direção a Jesus e tudo o que você espera, tudo o que você precisa, vai acontecer diariamente na tua vida, é a pedra que vai ser revolvida no caminho, são as preparações de Deus, é a paz, é a alegria, a paz que entra no teu lar que está faltando, tudo isso começa a acontecer quando o teu caminho é direcionado a Jesus, perfumando as pessoas, não com ira, diariamente com ira, com ira, glória a Deus, mandou avisar aos discípulos e a Pedro que saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro que estavam possuídos de temor e assombro e nada diziam a ninguém porque temiam, elas ficaram apavoradas, irmãos, apavoradas por tudo aquilo, tem coisas sobrenaturais, as coisas naturais é o que acontece que nós fazemos, naturais, as coisas sobrenaturais são aquilo que não cabe a nós, nós não conseguimos fazer, as coisas sobrenaturais muitas vezes elas nos assustam, tem coisas que podem acontecer na tua vida, momentos que o Senhor Jesus pode proporcionar pra você que você vai assustar, sabe como que são as pessoas nesta vida? As pessoas começam a acostumar com a sua prova, começam a acostumar com o seu sofrimento e começam a perder a esperança de dias melhores. A prova prolongada ela enfraquece a fé, porque quando a pessoa está com fé ela tem esperança de que melhorar, de algo vai acontecer pra ela e diferente, de que ela vai alcançar algo inacessível, algo que talvez pra ela é impossível, mas ela tem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova daquilo que nós enxergamos, mas quando a prova é prolongada, essa fé vai desaparecendo, enfraquece a fé, perde a esperança e começa a acostumar e achar que vai ser por toda a vida provado. Mas a palavra de Deus vem pra trazer pra você que o Senhor faz coisas sobrenaturais, coisas sobrenaturais é aquilo que você não consegue fazer, que eu não consigo fazer, nem trabalhando 24 horas por dia, você não consegue fazer, mas o Senhor Jesus consegue fazer na tua vida, proporcionando na tua vida, irmã, que tá aqui, irmão, tem almas que estão ouvindo essa palavra, irmãos, que tem lamentado pro Senhor constantemente que a tua vida nunca teve momentos de alegria, são picos de alegria, curtos, mas momentos de alegria, anos de alegria, de paz na tua casa, vivem uma constante turbulência, tá em paz, de repente acontece tanta coisa que desaba tudo, assim você está, mas o Senhor Jesus, ele proporciona na tua vida sentimentos sobrenaturais, acontecimentos sobrenaturais, o que é natural você faz, o que é sobrenatural só ele pode fazer, mas você já tá numa fase da tua vida que você desacreditou de que coisas boas podem acontecer, mas hoje a palavra veio aqui, essas moças, mulheres aqui foram lá pra ungir o corpo de Jesus, sabendo que tinha uma grande dificuldade, mas com a pequena esperança de que algo poderia acontecer, e elas foram surpreendidas por algo sobrenatural, o que que é algo sobrenatural? Foi a ressurreição de Jesus, foram deparadas ali, irmãos, com o próprio mestre, aqui no relato, aqui, mas tem outra parte que fala, conversando com elas, foram surpreendidas, ainda até assustaram, ficaram assustadas, tem uma parte que fala que um anjo estava em cima da pedra, avisando que Jesus tinha ressuscitado, então elas foram surpreendidas por um anjo, por Jesus, por tudo, tudo de bom aconteceu naquele momento, você tem fé que coisas boas podem acontecer na tua vida? Há coisas sobrenaturais, muita paz, muita alegria, algo que você naturalmente você não consegue mais alcançar, você não consegue fazer da tua mão, você não consegue, você já lutou, já batalhou, já arrumou emprego aqui, já arrumou emprego pra lá, foi pra um lado, foi pro outro, foi pro outro país, voltou pra cá, pro Brasil, foi pra outro lugar, voltou e não consegue se achar, mas quando Cristo aparece, o Cristo ressurreto, aparece na nossa vida e hoje ele aparece na nossa vida pela sua bendita e santa palavra, que quando nós falamos a palavra de Deus, irmãos, Deus e o Filho são um só, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu não posso falar que é a palavra do Espírito Santo, eu não posso falar a palavra de Jesus, eu falo a palavra de Deus, mas dentro disso, desta frase, a palavra de Deus está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, glória, o nome santo do Senhor, saíram apressadamente, fugiram do sepulcro, estava com medo, temor, assombro, nada diziam a ninguém do que temiam, e Jesus, ressuscitado, na manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a ela, essas mulheres, Maria Madalena, que tinha expulsado sete demônios, partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, olha que coisa mais maravilhosa, coisa linda, Maria Madalena, ela foi o ar alto, ela foi a transmissora de que Jesus tinha ressuscitado, olha que gostoso, levar a mensagem de Jesus, Maria Madalena levou a mensagem que tinha estado com ele, que ele tinha ressuscitado, levou a mensagem para aquelas pessoas que estavam tristes e chorando, a missão tua hoje por esta palavra é, leva Jesus para quem está triste, para quem está chorando, para quem está desanimado da vida, leva, manda a palavra para alguém ouvir, fala de Jesus, ele liberta almas que choram, irmãos, almas que estão desanimadas da vida, nós falamos muitas vezes em depressão, depressão é uma doença que tem que ser tratada, mas quando se trata a causa, precisa ser tratado o espírito da pessoa, quem que trata esse espírito da pessoa, o seu estado de ser é o mestre Jesus, trata a enfermidade, vai no médico, trata a enfermidade e você tratando a tua alma através do Senhor Jesus, essa enfermidade não tem condições de voltar mais, porque há um bloqueio ali, ela foi tratada e o espírito está elevado diante de Deus, não há como voltar mais, glória ao nome santo do Senhor, ouvindo eles que ele vivia e que tinha visto, por ela não o creram, olha como que, olha como são as pessoas, irmã, quando você oferece a palavra de Deus, quando você fala de Jesus para alguém e a pessoa não receber, quando a gente fala, quando nós falamos aqui de falar de Jesus, irmãos, é importante a amandade ter consciência de falar de Jesus, não é ficar contando milagre, maravilha, viu irmãos? Ficar contando maravilha, olha eu agradeço a Deus, enquanto uma pessoa, ao invés de ele falar de Jesus, que contar algo de Jesus, que Jesus liberta, que Jesus faz bem, sim, faz milagre, sim, mas primeiro ele trata a alma, ele leva para a glória, ele dá vida eterna, porque muitas vezes as pessoas vão falar para alguém e ele fala, ah, mas eu não sei falar de Jesus, como eu não sei falar de Jesus, basta ter Jesus no coração, você expressa ele, quem tem Cristo no coração, expressa ele naturalmente, irmãos, quando nós comemos um arroz gostoso que alguém fez, saboroso, um arroz com feijão, nós facilmente conseguimos falar daquele arroz e feijão, olha que delícia, um gosto, um tempero maravilhoso esse feijão, e como que não consegue falar de Jesus, se Jesus está dentro de nós, facilmente expressamos ele, mas não é encontrar alguém e falar, olha, eu agradeço a Deus, porque Deus fez uma grande obra na minha vida, eu fui lá e eu estava com uma enfermidade e Deus falou pela palavra e eu fui lá e Deus me libertou, irmãos, isso não é anunciar Jesus, isso é obras que o Senhor Jesus faz na tua vida a partir do momento que você crê nele como salvador e o Espírito Santo trabalha diariamente na tua vida, mas a grande obra que nós temos que propagar de Jesus é a salvação da nossa alma, é esse Cristo que morreu na cruz que perdoou os nossos pecados e traz libertação de alma para pessoas angustiadas, pessoas desanimadas da vida, pessoas sem esperança, as pessoas que estão encontrando a porta do sepulcro fechada, que não tem condições, está tudo atrapalhado, entra Cristo e abre porta, abre pedra, aplana os caminhos, faz milagre, coloca paz, coloca alegria, quando Cristo entra numa casa há transformação, glória a Deus, mas eles não acreditaram ainda, mas quando você falar para Jesus para alguém não acreditar, não fica chateada, irmãos, e Jesus não gosta que nós ficamos discutindo religião, Cristo não se discute, irmãos, com alguém, fica comparando Cristo com outra, a minha igreja é melhor que a sua e colocando como se Cristo fosse a igreja, Cristo não é a igreja, nós somos a igreja, mas começa a comparar, como se fizesse anunciando o evangelho e comparando a minha igreja com a outra e começam os ataques, Cristo não está nesse lugar e quando alguém, você falar de Cristo e a pessoa rejeitar, espera um pouquinho, não é que ele está rejeitando a salvação, é que para ele o impacto foi muito grande, como essas pessoas aqui, o impacto foi muito grande, eles tinham visto Cristo ser colocado num sepulcro e de repente vem uma mulher e fala para eles, uma mulher com eles ali e fala para eles, ele ressuscitou, já está entre nós aqui, mas não acreditaram nela, irmãos, mas não é que eles não acreditaram na ressurreição de Jesus, não acreditaram no que Maria Madalena estava falando, não ofenderam a Deus, não ofenderam a Cristo, nós temos que entender isso, irmãos, muitas vezes levamos para alguém não a palavra de Cristo, não levamos Cristo para alguém ressurreto, mas levamos a nossa igreja, levamos o comportamento, levamos a rouba para as pessoas, levamos como tem que ser, não, e se a pessoa te rejeitar, é porque ela não entendeu, ela não está rejeitando a Cristo, ela não entendeu a sua colocação, e aqui o que aconteceu, irmãos, com Maria Madalena, aqui, ouvindo eles que ele vivia, tinha sido vista por ela, não o creram no que ela falou, não acreditaram no que ela falou, e depois manifestou-se noutra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, aqui é aquela parte que fala do caminho de Emmaus, Marcos, ele simplifica bastante a palavra, né, irmãos, ele simplifica, tanto é que tem só dezesseis capítulos e iam no caminho do campo, estavam indo, caminhando os dois moços no caminho de Emmaus e Cristo mandou, volta pra cá, volta pra Jerusalém, que eu preciso, o Espírito Santo tem um encontro marcado com vocês, no dia de Pentecostes, tem um encontro pra fortalecer vocês, irmãos, nós levamos uma vida difícil, uma vida de luta, de guerra, aqueles homens também levaram, e todo o tempo, irmãos, a guerra, a luta, né, as pessoas agora tão tal de achar, irmãos, que, ai, eu cumprimento a palavra de Deus, a guerra lá em Israel, irmãos, vamos colocar a nossa cabeça em Jesus Cristo, essa guerra lá em Israel existe há três mil anos, nós não temos que se envolver com isso, nós somos cristãos, temos que se envolver com a palavra de Deus com Jesus Cristo, deixa eles lá, deixa eles lá, que essa guerra é lá de três mil anos, quando o povo invadiu Canaã, tá até hoje brigando, não é nossa essa guerra, deixa pra eles, então tem crente se envolvendo nisso, fica em paz no teu coração, sirva a Jesus, faça aqui, olha aqui, irmãos, manifestou-se outra forma, dois deles, que no caminho do campo, que estavam desanimados, indo eles, anunciaram uns aos outros, mas nem ainda esses creram, não estavam acreditando, eram homens naturais, homens naturais, irmãos, se eu falar pra alguém aqui agora, eu pegar ali pra algumas pessoas na rua e falar, olha, Jesus Cristo apareceu ali agora, não vão acreditar em mim, mas não é que não estão acreditando em Jesus, desacreditando em Jesus, vão acreditar na minha palavra, porque era assustador pra eles, eles viram Cristo crucificado, acompanharam lá, colocação do corpo de Jesus no sepulcro, de repente vem uma mulher, vem um outro homem, e fala, Jesus ressuscitou, ressuscitou, tá aí andando por aí, olha, eu acredito, mas eu preciso ver ele, Jesus, isso não ofendeu Jesus em nada, irmãos, glória a Deus, não ofende, porque o Senhor conhece, às vezes algumas atitudes nossas que nós temos, irmãos, que as pessoas que andam do nosso lado acham que nós estamos, sem falta de fé, não tá servindo a Deus, se ficar indo uma vez por semana na igreja, ela vai falar assim, aquele irmão tá muito fraco, só tá indo de vez em quando na igreja, não conhece a alma das pessoas, não conhece a ligação da pessoa com Deus, não sabe, e já julga as pessoas pelos seus atos, finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados, aí Jesus apareceu aos onze, juntamente lançou os em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haveria incrédulos que tinham visto já ressuscitado, aí Jesus falou, vocês são bem crédulos, eu pareci para algum de vós aqui, falar para vocês, vocês são muito incrédulos, vocês são um coração duro, o que que é isso? Mas tudo bem, eu perdoo vocês, então, já que vocês não conseguiram acreditar em Maria Magdalena, não conseguiram acreditar nos outros, alguns outros discípulos, eu me apresento a vós, aqui, ô Tomé, tem uma parte da palavra tão linda também, irmãos, ô Tomé, você não crê, ô Tomé, coloca teu dedo aqui, Tomé, irmãos, essa palavra que é tão maravilhosa, que Jesus quando aparece aos discípulos, apóstolos, ele estava no corpo dele ressuscitado, Jesus ainda não tinha sido transformado num corpo espiritual, ele tinha ressuscitado no corpo de Jesus, homem Jesus, já era o Deus, Jesus, né, o Deus, o modo de dizer, né, irmãos, pai e o filho do Espírito Santo, a trindade, já era o Todo-Poderoso Jesus, mas ele estava no corpo de Jesus, porque ele falou pra Tomé, Tomé, põe a mão aqui, olha onde o cravo furou aqui minha mão, você não crê, ô Tomé, ô Tomé, coloca aqui do lado, onde furaram aqui, com uma lança, pra ver se saía sangue, toca aqui, Jesus tinha ressuscitado no corpo de Jesus, mais pra frente, a transformação do corpo celestial, onde ele vai ao pai, mas naquele momento, ele precisava, irmãos, demonstrar pra eles, olha aqui, minha mão tá furada, tá aqui, na minha larga, a lança furou, eu ressuscitei, eu não falei pra vocês, mas eu conheço você, Tomé, ô Pedro, ô Pedro, eu te perdoo, Pedro, olha o que você fez pra mim, Pedro, eu te perdoo, irmã, é exemplo pra nós hoje, perdoa quem te fez mal, perdoa quem duvidou de você, quem achou que você, não tem muito valor nessa vida, perdoa essas pessoas, siga a tua vida a Jesus, não importa se tem pedra no caminho, se tem gente atrapalhando, se tem gente falando mal, direciona a tua vida ao mestre Jesus, olha pra ele, é só ele, glória a Deus, anda como aquelas mulheres, com perfume na mão, tem lugares que nós passamos, irmãos, que tem mal cheiro, mas não é que tem mal cheiro, que eu vou sair falando pra todo mundo, que tem mal cheiro, que essas pessoas não tem valor, que isso, aquilo, não, eu vou passar pra aquele lugar, que tá com mal cheiro, eu vou jogar o meu perfume, o meu perfume é Jesus Cristo, é o amor, e onde tem amor, tem misericórdia, tem perdão, tem Cristo, Jesus, este é o caminho que leva ao mestre, e esta é a tua missão, lançou no rosto deles a incredulidade, e dureza de coração, por não haverem crido, os que o tinham visto já insuscitado, e disse-lhes, a mensagem de Jesus pra eles, mensagem forte, que hoje, se perdura até o dia de hoje, e de por todo mundo, pregar o evangelho, a toda criatura, não faça seleção, pra quem você tem que pregar, aqui é toda criatura, é o pobre, é o rico, é o classe média, é o doente, é o são, prega Jesus, a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, a condenação aqui, irmãos, é clara, pra quem não crer, porque tem pessoas, que ele fala assim, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado, mas a pessoa fala, mas peraí, mas e se a pessoa, crer ou não batizou, tem pessoas que creram, mas não deu pra batizar, não deu tempo, tá no hospital, creu em Jesus, não deu pra tirar de lá, do hospital e pra batizar, ele creu em Jesus, ele não foi condenado, ele vai ser salvo, o senhor desceu ali, irmãos, como se fosse um parentezinho, olha, quem crer e for batizado, será salvo, então, se você tem oportunidade, se você creu, se tem oportunidade de batizar, você tem que batizar, se crer em Jesus como teu salvador, tente batismo e se batiza, porque ele tá falando aqui, quem creu e for batizado, será salvo, mas pra quem não crer, a condenação é só pra quem não crer em Jesus Cristo, como nosso salvador, mas aquele que creu não teve oportunidade, irmãos, porque eu já ouvi irmãos preocupados, na beira do caixão, que o filho estava enfermo, o marido estava enfermo, foi pro hospital, pediu um são, se creu, anunciou pro servo de Deus, lá que cria, porque irmãos, eu já vi servo de Deus, isso eu já ouvi da boca do meu pai, que muitas vezes foi lá, porque a família pediu pra ungir, perguntou pra pessoa que tava doente no hospital, você quer ser ungido em nome de Jesus, você crê que Jesus é o teu salvador, que você poderá herdar a vida eterna, se você crê que Jesus morreu na cruz, por amor da tua alma, e a pessoa naquele exato momento, ela criou Jesus como o seu salvador, não teve tempo de batizar, mas a palavra o justifica diante do pai, porque que diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, mas ele creu, não teve oportunidade, mas foi salvo pela sua crença, pela sua fé em Jesus Cristo, por isso que o batismo, não é o batismo que perdoa pecado, mas a crença em Jesus como o salvador, quando aceitamos Jesus, que ele perdoou nossos pecados, nós somos perdoados naquele momento, e o batismo é a confirmação da nossa crença, porque a própria palavra de Deus diz, eu não posso ir contra a palavra, eu não posso inventar aqui, e dizer pro irmão, batiza que Deus vai perdoar teu pecado, não, se você crê ou ele perdoa teu pecado, perdoando teu pecado, você tem que batizar, é uma sequência, mas a crença vem primeiro, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que creem, os que creem em meu nome, e aqui irmãos e irmãs, essa palavra finalizando aqui, os últimos versos, eu acho que a palavra já se estendeu bastante, mas é o Senhor está dando, o Espírito Santo está trazendo para nós, eu creio nele, e aqui irmãos, ele vem aqui uma mensagem muito linda, para todos nós que estamos aqui, para todos aqueles que creem em Jesus como salvador, e esses sinais seguirão aos que crerem, ouça isso aqui para você, irmã, irmão, em meu nome, expulsarão os demônios, e por que temer tanto diabo assim, temer demônio, tem irmão, o nosso meio que fala demônio de inteiro, tem medo do demônio, parece que vai sair na rua, o demônio vai pegar ele, em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, essa parte aqui da serpente, já se cumpriu um pouquinho à frente, após a conversão de Paulo, quando ele estava lá na ilha de Malta, ele foi pegar umas madeiras, e pegou uma serpente, e grudou na mão dele, e achavam que ele ia morrer, mas ele só jogou ela no fogo, e viveu, pegarão nas serpentes, quer dizer, pode pegar uma serpente, pode morder, não vou eu lá, e querer pegar uma serpente, mas isso acontecer, o senhor tem poder, sobre todas as coisas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, os curarão, esses sinais, seguem, a você, seguem a mim, esses sinais, falarão novas línguas, expulsarão os demônios, pegarão nas serpentes, orarão pelos enfermos, e serão curados, ora, o senhor, depois de lhes ter falado, foi inserido no céu, e assentou-se à direita de Deus, quando o senhor foi aos céus, irmãos, aí o senhor foi num corpo celestial, o corpo que ele suscitou, era o corpo de Jesus, o corpo celestial, irmãos, não teria buraco na mão, fura na mão, depois de ser falado, foi subido ao céu, e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o senhor, coisa mais linda, os apóstolos discípulos, os apóstolos eram onze, depois o senhor escolheu mais um, eram doze, Judas se perdeu, tirou sua vida, depois o senhor escolheu Paulo, no caminho de Damasco, mas Paulo já vem numa outra fase, essa aqui, nesse exato momento, eram os onze, o senhor, determinou que ele saísse, pregando, as boas novas, o evangelho de Jesus, e ele sendo partido, pregado por todas as partes, cooperando com eles, o senhor, quem que me ajuda aqui, pregar essa palavra, quem que me ajudou hoje, pregar essa palavra aqui, irmãos, o senhor Jesus, quem que ajuda a irmã, a entrar no hospital, para fazer uma visita, e para orar alguém que está enfermo, e para ir na casa de alguém, orar para alguém, para falar do senhor Jesus, para pregar o evangelho, para entregar uma cesta básica, para entregar um prato de comida, você está aqui, quem que está cooperando com você, isso é o senhor, tudo o que se faz, em nome dele, ele está ali presente, cooperando com você, ele fala aqui, por todas as partes, cooperando com eles, o senhor, e confirmando a palavra, com os sinais, que se seguiram, os sinais do senhor, na nossa vida, esta palavra, hoje, vai ter uma, uma ação muito forte, na transformação, da tua vida, começando lá, essa palavra irmãos, palavra longa, extensa, lá, com aquelas Marias, que foram ungir, o corpo de Jesus, se surpreenderam, esperavam a dificuldade, aconteceu, tudo diferente, olha, olha como que é maravilhoso, quando Jesus está, na nossa vida, tudo que se programa, está diferente, a programação nossa, irmãos, eu já programei, na minha vida, de fazer coisa, na minha vida, de relação ao trabalho, de estudo, tudo diferente, tudo melhor, tudo que se programa, mas a tua programação, ela está te direcionando, te levando a Jesus, dá tudo diferente, porque o senhor, ele conhece, ele entende os caminhos, melhores para você, e ele determina, que o Espírito Santo, vai traçando os caminhos, vai melhorando, vai envolvendo pedras, vai planando o caminho, vai preparando tudo, preparando ponte, lugares, que você tem que passar, e vai abençoando, é assim a vida do cristão, nós planejamos coisas boas, o senhor melhora mais ainda, e aquelas mulheres, então começa lá de trás, aquelas mulheres, indo até, ungir o corpo de Jesus, preparadas, com perfume, anda preparada, anda preparada, o senhor vai te surpreendendo, ele vai te encontrar, falar para você, tudo o que aconteceu, foram lá, anunciaram, que Jesus tinha ressuscitado, não acreditaram, e parece o senhor para eles, e surpreende eles, dá uma chacoalhadinha, glória a Deus, que o senhor deu uma chacoalhadinha, repreendida neles, vocês não acreditaram, esses nossos, nos seus companheiros aí, que me viram, mas está aqui, eu estou aqui entre vós, eu sei que vocês são tudo fracos, são errantes, hein Tomé, você não acreditou, eu estou aqui, você falou que estou havendo, estou aqui para você me ver, agora não tem como você ter dúvida mais, então vem irmãos, e o senhor vem preparando eles, e preparando, para que eles pudessem sair, pregar o evangelho, e eles enxergarem, e verem sinais, nas suas vidas, igreja de Jesus Cristo, aqui reunida, neste aplicativo, no Zoom, no YouTube, onde for que vai ouvir essa palavra, a palavra vem te preparando, dia após dia, o evangelho de Jesus Cristo, vem te preparando, dia após dia, e você creu, que Jesus é o teu salvador, e pode ter certeza, a tua caminhada, vai começar a ver transformações, e você vai ver os sinais, olha os sinais, para finalizar essa palavra aqui, Deus me dá de ler aqui, e esses sinais, seguirão os que crerem, você creu na palavra de Deus, você creu em Jesus, como teu salvador, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, e outras coisas mais, esta é a palavra, que o Senhor nos manda esta noite, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a vida de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mãe Raquel, se a irmã tiver a oportunidade hoje, irmão, ontem teve, mas não conseguiu voz, né? Se a irmã tiver, e sentir de orar, vamos ver.